É festa da árvore O que é que ela faz? Trepa! Ela gosta de rir? Trepa! E som de vogações, por moral de Andaraí, Bahia! O que é que ela faz? Meninas! Trepa no palco, amunda! Trepa, trepa no palco, amunda! Trepa no palco, amunda! Trepa, trepa no palco, amunda! Trepa, trepa no palco, amunda! Trepa no palco, amunda! Trepa, trepa no palco, amunda! Mas é peça da árvore, tá? Só vai quem trepa É peça da árvore, tá? Só vai quem trepa É peça da árvore, tá? Um grupinho da de sap, tá faltando ela Um grupinho da de sap, tá faltando ela O que é que ela faz? Ela gosta de que? Trepa O que é que ela anda fazendo? Chega o momento é agora, bebê? Agora, agora Trepa no balco, a mão da trepa, trepa no balco Trepa no balco, a mão da trepa, trepa no balco Trepa no balco, a mão da trepa treata Trepa no balco, a mão da trepa Trepa no balco, a mão da trepa, trepa no balco Senhora a viola, senhora a viola, senhora a viola Meninas, acabou a festa da árvore Vamos lá, vamos lá